Olá a todos! Prontos para descobrir mais uma resposta a uma pergunta impertinente sobre o mar? Afinal, porquê que o mar é azul? Quando vamos à praia e enchemos as mãos de água, percebemos que a água que temos nas mãos é transparente. Então, porquê vemos uma gigante massa azul quando olhamos para o mar à nossa frente? Em parte, vemos o mar azul porque o céu também é azul e o mar está a refletir a cor do céu. Mas isso é só parte da resposta. Quando a luz bate num objeto, pode atravessá-lo, pode ser absorvida ou pode ser refletida. A cor que vemos depende da cor que é refletida pelo objeto e que chega aos nossos olhos. Se um objeto é transparente, deixa passar a luz toda. Mas se um objeto absorve todas as cores, menos o vermelho, que por sua vez é refletido até aos nossos olhos, então vemos o objeto vermelho. E o mesmo acontece com um objeto azul. Desta vez, todas as cores são absorvidas, exceto o azul, que é refletido. Por outro lado, se um objeto absorve todas as cores, então vemos-no preto. Mas de onde vêm as cores que os objetos refletem? Isaac Newton, um cientista do século XVII, descobriu que afinal as cores estavam misturadas na luz branca, quando quis saber mais sobre o arco-íris. Newton conseguiu criar um arco-íris no seu laboratório, quando fez passar um feixe de luz branca por um prisma de vidro. Verificou assim que o prisma de vidro separava a luz branca nas várias cores que a compõem. Para ter a certeza que não era o prisma que criava as cores, este cientista realizou outra experiência. Fez passar a luz azul por outro prisma de vidro e... A luz continuou azul. Newton provou assim que não era o prisma de vidro que criava as cores. Apenas as separava. Isto significa que o azul que vemos no mar faz parte da luz branca, emitida pelo Sol, que bate na superfície da água. Mas por que razão apenas vemos o azul e não vemos as outras cores? A velocidade da luz que atravessa um objeto altera-se através de um processo chamado refração. É também este processo que permite a separação das cores com um prisma. No mar, acontece um fenómeno parecido. Quando a luz branca encontra a superfície do mar, a velocidade altera-se. Mas a água não afeta todas as cores da luz branca da mesma maneira. Logo nos primeiros metros, a cor vermelha é absorvida pela água. É como se não conseguisse descer mais. E por isso, deixamos de conseguir ver essa cor. Depois, à medida que descemos, é a vez das cores amarela e laranja serem absorvidas. Já as cores azul, verde e violeta conseguem chegar mais fundo na coluna de água. Além disso, a água ajuda a espalhar e a misturar estas três cores, dando origem a uma cor azulada que chega aos nossos olhos. E é por isso que o mar nos parece azul. Vermos o mar azul é comum, mas pode haver momentos ou locais onde isso não acontece. Por exemplo, às vezes, o mar parece ter um tom mais esverdeado. E isso deve-se à presença de algumas microalgas ou outros micro-organismos que alteram a forma como a luz é absorvida e refletida. Também perto da foz de alguns rios, a água do mar pode ter tons mais escuros ou acastanhados. Neste caso, isto acontece porque as partículas de terra e de lama são arrastadas pelos rios e estão espalhadas na água do mar. Também aqui, a reflexão da luz é diferente e, por isso, o mar apresenta uma cor diferente. Contamos contigo para descobrir a próxima curiosidade sobre o mar. Até já!